O coco realça o sabor dos alimentos, sendo excelente no preparo de bebidas doces e salgados. Sônia Vieira e o chefe Pedro Olivieri dão mais uma dica do livro Tesouro de Dóris. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma sobremesa do livro Tesouro de Dóris. Hoje vamos fazer a gelatina de coco. Eu particularmente adoro coco. Tudo bem Pedro? Tudo bem Dona Sônia, bom dia pessoal em casa. Essa receita de hoje vai ser uma sobremesa, ela é nutritiva, porque o coco é coco fresco. Então Dona Sônia, o que nós vamos utilizar hoje para essa gelatina de coco? Bem, vamos utilizar o coco fresco, natural, ralado. Vamos utilizar açúcar, gelatina, claras em neve, que vamos bater, creme de leite e leite condensado. Bem pessoal, nós temos dois tipos de coco. Coco fresco, natural, que foi descascado e ralado. E temos o coco seco. O primeiro passo da nossa receita é dissolvermos a gelatina, gelatina branca, sem sabor, em água quente. Nós aqui estamos utilizando meia xícara de água quente. Enquanto a gelatina esfria, vamos bater as claras em neve. Após bater as claras em neve, nós vamos perceber que ela está no ponto pelos picos firmes que ela forma. Pedro, qual é o próximo passo? Vamos colocar o leite condensado no liquidificador. Vamos juntar o creme de leite. Bem pessoal, depois de colocarmos o leite condensado e o creme de leite, vamos colocar a gelatina, que agora já está fria. Vamos adicionar ao creme de leite e ao leite condensado. E vamos bater. Vamos adicionar agora as claras em neve. Em seguida, o coco ralado. O que nós fizemos aqui? Nós utilizamos o coco ralado seco na massa da gelatina. E vamos guardar o coco ralado fresco para a decoração e finalização da sobremesa. Vamos colocar o nosso creme em um recipiente de cristal. Agora vamos salpicar toda a nossa gelatina com o coco ralado. O coco fresco ralado. Aí com o mexedor, dá só uma mexidinha assim, só para entrar um pouquinho do coco fresco na massa também. Não precisa mexer muito não. Vamos levar a gelatina à geladeira por um tempo aproximadamente de 3 a 4 horas, para que ela pegue a consistência ideal para a nossa sobremesa. Após deixar a nossa sobremesa 3 a 4 horas na geladeira, ela está pronta para ser servida. Então, Pedro, vamos servir? Vamos. Mãos à obra. Mãos à obra. Agora a prova final, Dona Sônia. Hummm. Essa sobremesa deliciosa você pode encontrar no Tesouro de Dóris. O site é www.otesourodedóris.com.br ou pelo telefone 3434-2090. O site é www.otesourodedóris.com.br